Olá pessoal, esse é o Spartan Dark, bem vindos a PIVPA! Ora, hoje não estou a fazer o Hunter, aqui a sequela do Hunter e vou começar a fazer o Ultimate. Ainda não fiz nenhum jogo e para que vocês realmente vejam que eu ainda não fiz nenhum jogo, ainda estou na parte onde tenho que escolher a pergunta, introduzir a resposta, introduzir aqui novamente, e a resposta é segurança, portanto esta parte de segurança que se faz inicialmente, antes de começarmos a nossa temporada no Ultimate. Portanto eu vou inserir aqui os dados e já voltamos. Ok pessoal, estamos de volta, pelas vistas eu tenho aqui umas recompensas que eu não sabia que íamos ter, o que são aqui bastante engraçadas, temos a recompensa da caminhada, apesar de ainda não a termos acabado, já temos aqui algumas recompensas, Ferdinand, grande, grande defesa, no seu tempo, temos o Jardens, e depois ali a recompensa da caminhada, não sei exatamente o que é que será, tem o Hunter, será que vamos jogar com o Hunter? Ah, 99, boa, boa, ok, vamos enviar isto tudo para o clube. Ok, ora, mensagem de equipa FIFA, olá fãs FIFA, descobrimos que foste afetado por um erro, como removeu do teu clube o PAC de jogadores emprestados pré-reservado, adicionamos novamente a tua conta este PAC, obrigado por manter-se conosco enquanto resolvíamos este problema. Obrigado a equipa FIFA. Ok, eu tenho a versão onde estava incluído o PAC de empréstimos, o Ronaldo português e o Ronaldo brasileiro, é disto que eles estão aqui a falar, este é o mesmo, é a mensagem de erro, se alguém foste afetar, dizem que é isto, é o mesmo, basicamente, é, já. Ora, atualizações do título FIFA, está bem, eu não vou ler isto tudo, porque não vale a pena. Equipa de gritos, o que é isto? Olá FIFA, eu tenho a dinâmica, Ultimate Screamator, estou realizando sem PAC até dia 29, ah, é para adquirir, agora por causa do Halloween, está bem, está bem, queiram vocês que agora tem tempo a isso. Ora, ok, vamos fazer primeiro um Square Battle, você pode ser o melhor e ganhar os prédios prémios, isto é novo, eu não conheço isto. Draft de um jogador, online, ora, plantel ativo, como é que está o nosso plantel? Ah, está, 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 assim, coisa e tal, mais ou menos. Temos aqui bastantes portugueses, foi Pedro, transferências do mercado, e assim ainda não vamos fazer nada. Temos então aqui os PACs, que se calhar vou deixar, e tantos, 11, que se calhar vou deixar depois para outro episódio. Agora, interessava-me fazer aqui um joguito, e ver como é que isto está online, que eu ainda não joguei, eu já não me lembro como é que se muda esta merda, pá. Central Football, objetivos diários, deixa-me ver o que é isto. Ok, os objetivos atualizam cada 24 horas, quanto mais difícil o objetivo, melhor os prémios. Sentido de bem parecido, marcar um gol com o jogador EPL, EPL, a forma que tu sabes, aplica um consumível, que pesa, ok, depois vemos, não terá mais, qualquer coisa? Ah, isto, cria o teu plantel, ok, resgatar recompensa, recompensa, muito bem, isto é o que é, jogam um encontro, compram um jogador, estreiam um novo jogador. Ora, como é que eu crio, ou como é que eu mudo, a tática, que eu já não faço ideia, ponteis, é ponteis, não era aqui, eu estava lá, bocadinho, não sabia. Isto é muito parecido, com a tática, que eu tinha, ah, que aganda merda, será que isto foi pescar, os dados que eu tinha, em 2017? É isso, não é? Ah, não tinha, eu acho que tinha melhores jogadores, não tinha isto assim, mas não interessa, vamos fazer aqui, vamos fazer nada, temos aqui o Rui Pedro, a ponta de lança, mas não dá para tirar, o cabrão lá de cima, o Lomadowski, o Lomadowski, o Lomadowski, o Lomadowski está forte, o resto é toda uma caga, dos jogadores que estão aqui, não é? Ixi, não tenho defesa direito, tenho defesa esquerda, 69, oh, graças, equipamento, cocó, opa, como é que eu posso adicionar um jogador, sabe que tenho jogadores, pesquisa aí no clube, pesquisa, não há índices, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, ok, então, vamos aqui fazer já uma coisa online, época online, jogar um encontro, manutenção, promoção, agora, títulos de ganhos, não é amor, mas já ganhou um título, jogar encontro, temos uma equipa da caga, mas olha, vamos a isso, embora, vamos embora, vamos ver como é que isto torna, apesar de que a mão se equipe, fraquinha, fraquinha, muito fraquinha, mas teoricamente, vamos apanhar uma equipa, igualmente fraca, não é, se alguém quiser jogar, olá, tem alguém, não, sim, não, vai se não está ninguém, não, acho que é melhor a gente cancelar, e buscar bons jogadores, acho que sim, não é, é, o que vocês dizem, acho que é melhor, acho que é melhor, acho que é melhor, que ela tem seta boa, se partir no Team Sunderland, depois ainda estou com, mas eu queria uma nova, tenho que depois vir isto, se calhar vou tentar por uma nova equipa, acho que estou ainda igual, chegar em contra, isso também é, só para ver como é que isto está online, já não me lembro, agora, tu tens uma tática até bacana, já tens aí um bom intrusamento, química 100%, hehehe, tens muitos gajos de dois do Porto, mas tens muitos gajos de Sporting, pá, é, aliás, é quase todos, olha ali, metade da equipa é do Sporting, é bem, sabes, é muito, ora vamos lá, veja como é que isto funciona, ui, isso é o time da equipa, nós temos o 4-3-3, sim, é um sistema, que a Aveline usava todo o tempo, eu não sei, eles inventaram, e, já fizemos merda, não, para caso não, vemos sorte, ii, voltou-se, não, já sou uma questão, vai ser o primeiro jogador, não é, não é, não é? Eu sou uma estúpida de jogar a isto, não há hesitação, ele está vindo, com algum perigo, é o time do time, obrigado, obrigado, o mal passe, o mal passe, isso é nossa, isso é nossa, ui, o 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